Fala galera, beleza? Aqui é o Andrei Batistella aqui de Jaguariúna, São Paulo. Essa é a minha skin aqui do Playstation 1 que eu comprei aí na Pop Arts Skin. Meu, skin sensacional, muito boa, ela se encaixa muito bem no videogame, ela gruda perfeita. Galera, eu indico muito a Pop Arts Skin, muito boa. Pra você que enjoou da sua skin e quiser trocar, comprar uma nova, muito fácil de trocar, ela não fica cola. Comprar lá na Pop Arts Skin que tem várias, muito top galera, olha. Não tem nenhum detalhe, o adesivo, o controle. São dos dois controles, no caso tem só um, eu usei só nesse. Mas meu, muito top. Galera, super indico pra vocês. Valeu, falou.